Luz das estrelas Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou, minha dor, minha linha do Equador Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela sim Nessa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu, o polo sul Meu azul, luz do sentimento nu Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou, minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar De lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é viver Céu de Brasília, traço do arquiteto Gosto tanto dela sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela sim Nessa desmesura de paixão É loucura do coração Minha voz do Iguaçu, o polo sul Meu azul, luz do sentimento nu Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou, minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer nesse mar De lembrar e nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é viver De lembrar Legenda Adriana Zanotto